Música Os Casinos. Os Casinos são uma banda que surgiu no início de 2008. Na sua grande maioria é uma banda constituída por algumas caras conhecidas do público, já pela experiência que tem em outros projetos a nível nacional. Música Desde 2008 temos vindo a trabalhar na composição, em toda a concepção do nosso primeiro disco, o Tamper Fosse, que foi editado no passado mês de junho. Até agora as coisas têm coído bem, têm despertado alguma atenção por parte dos meios de comunicação em geral, o que para nós é muito bom. Música O Lição de Voo é o single de apresentação do nosso disco. Foi uma surpresa para nós, percebemos que tem sido das músicas neste momento mais tocadas nas rádios nacionais. Música Para além disso, foi a banda sonora de uma novela da TVI, da última novela, O Deixa Que Te Leve, e obviamente que a televisão desempenha um papel muito importante, porque é uma plataforma gigantesca de promoção. Música 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 O Tamper Fosse é um disco constituído por 12 temas, é um disco que bebe influências a nível do conceito estético. Nós fomos procurar muito do que se fazia nos anos 70 e 70, desde os Beatles, aos Stones, aos Beach Boys, Led Zeppelin. Fomos buscar muito daí, mas obviamente sempre com o pé no que se faz na atualidade, porque eu acho que isso é importante. Nós não estamos a par do que se faz hoje em dia. Música É um disco que todo ele cantado em português, para nós foi um enorme desafio, em termos em português, mas acho que as coisas têm ocorrido muito bem. E é um disco que funciona como um todo, não só o disco, mas também como um espetáculo ao vivo, que nós estamos a ter agora a oportunidade de apresentar nesta digressão em parceria com a Rádio Comercial, que temos passado um pouco por todo o país. Música Música O próprio formato ao vivo, que é a passagem do metamorfose, não é só o metamorfose num formato mais energético ou com mais decibês. Não, nós tivemos o cuidado de criar um conceito de espetáculo, como se tivesse um fio condutor, digamos assim, que quem assiste ao espetáculo o veja como se estivesse a ler um livro ou ver um filme. E até então, da digressão do que temos feito, até então as datas que já fizemos, as coisas têm ocorrido realmente bem, as pessoas têm realmente gostado do nosso espetáculo, há pessoas que já nos seguem no espetáculo seguinte. Música Para além disso, temos vindo a promover o nosso trabalho desde 2008 e uma das principais ferramentas de trabalho, sem dúvida, e já há de algum tempo, que uma pessoa se apercebeu da importância dessa ferramenta, é a internet, sem dúvida. Nós fazemos-nos, damos realmente uso a essa ferramenta de trabalho, temos também as redes sociais, o Facebook, temos o Wi-Fi e temos também o MySpace e temos o site próprio, já agora o MySpace é myspace.com barra casinemusica e temos também casinemusica.com em que ambos troca os S por Gs. Música Música É muito importante termos essa ferramenta de trabalho, toda esta indústria tem passado por uma verdadeira mutação e acho que, acima de tudo, nós temos que ser inteligentes e sabermos adaptar às diferentes realidades e às diferentes necessidades do mercado, sabermos chegar junto às pessoas de formas apelativas e de outras formas e a internet permite que a gente faça isso tudo e nós realmente tentamos, ao máximo, através do nosso MySpace e do nosso site, atualizar com notícias, com passatempos, com vídeos, tudo aquilo que se passa na estrada, nós sentemos passar. O que também é uma mais-valia é o facto de podermos receber um feedback logo na primeira mão, digamos assim, e na primeira pessoa por parte das pessoas que admiram o nosso trabalho, é muito importante e tem sido muito gratificante perceber que as pessoas fazem questão de se manifestar após os nossos espetáculos. Música E acho que tenho cumprido realmente bem e aproveitamos para convidar a todos para virem assistir a um espetáculo dos Casino e a conhecerem um pouco mais do nosso trabalho. Música